Passo Fundo Rio Grande do Sul Inscreva seus testes até o dia 14 de novembro em salãoart.com.br Realização Arte, patrocínio e prêmio, grupo RBS 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 Classificados do pretinho básico, oferecimento Golden Motel Siga o arroba Golden Motel online e o resto Você sabe onde vai dar SDR Power Ship A solução para a economia e a melhor performance do seu veículo Será que é não Chegamos hein cara E o logo não está aposentadudinho Aposentadudinho Por enquanto Aposentadudinho E olha onde que tu vai dar Dirija-se até a rua Saldanha Marinho 789 Vire à direita É nóis Que tá bom ao seu destino O Golden Motel O arroba sumiu? Você já sabe onde encontrar Tá te esperando no Golden Motel Siga a nossa página Arroba Golden Motel underline E o resto Você sabe onde vai dar Caramba 1,2,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3